Olá pessoal, meu nome é doutora Alessandra, eu sou farmacêutica e hoje quero falar com vocês sobre um assunto extremamente importante que é filtro solar no melasma. Qual filtro é melhor para ajudar você a se livrar do melasma? Ou melhor, silenciar o seu melasma. Você quer saber? Então saia daí! Olá! Você quer participar de um clube onde só se fala de beleza, saúde, bem-estar e rejuvenescimento? Quer? Então venha para o Clube da Lili. Neste clube, todos os meses você recebe de um ou dois cosméticos, depende do plano que você assinar. E esses cosméticos são formulados por mim. Esses cosméticos eu vou desenvolver com a tecnologia que eu aprendi em Berlim e em Paris. São cosméticos exclusivos. Um brinde para a nossa beleza. Pessoal, meninas, vamos lá então? O melhor filtro solar para quem tem melasma e quer realmente tratar do melasma de uma forma eficiente e duradoura, silenciar o seu melasma, é o filtro solar físico, também conhecido como filtro solar mineral. Por que, gente? Porque ele é um filtro que além de ter uma performance maravilhosa, ele também protege a nossa pele da luz visível. É aquela luz que tanto usamos hoje, que vem do celular, que vem do computador, que vem do seu tablet. Então, é um filtro solar que além de todos os benefícios que eu sempre falo nos meus vídeos, porque eu sou fã do filtro físico, ele também vai proteger a sua pele da luz visível, que é uma luz que realmente mancha. E que quem que não usa celular hoje em dia, que fica com o celular na mão e essa luz visível fica realmente estimulando os nossos melanossos a produzir mais pigmento, mais melanina. Então, o filtro solar que a gente tem que procurar para tratar do melasma é o filtro solar físico. Outro fator importante, o filtro solar físico costuma deixar a pele um pouco clara. Pensando nisso, eu coloquei um pigmento no filtro solar físico. O pigmento ajuda ainda mais com uma barreira física ao raio solar não conseguir penetrar e estimular o melanócito a fazer melanina. A melanina causa a mancha. Então, gente, se mesmo assim você usando o filtro solar físico com a cobertura ainda achar que sua pele ficou um pouco clara, basta bater um pó facial no tom da sua pele. Sua pele vai ficar ainda mais protegida, porque o pigmento vai fazer mais uma barreira de proteção. Então, não deixem de usar filtro solar físico se você tem melasma, se você adora se cuidar, se você gosta do que é bom, do que é natural. Opte sempre por filtro solar físico. Espera um pouco, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e lá no Instagram eu respondo sua pergunta muito rápido. Me siga lá também. Até mais!